Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, algumas notícias aqui, vamos direto para a primeira notícia Acabou de sair, essa aqui é bem fresquinha, bem fresquinha mesmo, acabou de sair Playstation 5 já está em pré-reserva na Suécia, óbvio né Por nada mais, nada menos que 4 mil reais, quer dizer, não é 4 mil reais né Eu vou ler aqui para vocês aqui ó As reservas online do PS5 começaram a ser liberadas hoje, dia 29, pelo preço de 9.999 coroas suecas Que equivale a mais ou menos 3.900 reais Mas só que esse não é o preço oficial do videogame, porque a Sony não comunicou ainda É uma notícia bem esquisita né E tem outra, na descrição não tem a foto do PS5 Ainda diz que as informações do PS5 podem mudar Quer dizer Quer dizer Será que estou achando que isso daqui é vagabundo que quer farmar grana, sacou? Ele vende o PS4, o PS5 Ah, 9.999 coroas suecas Dá quase 4 mil reais Junta uma grana, vai fazer um bolão agora Quando sair Se alguém entrar na justiça, ele devolve a grana Se ninguém entrar, ele vendeu por esse preço mesmo e ficou E sabe, sei lá, quando a pessoa vai receber Ele só está farmando dinheiro Se é que ele vai entregar, ele pode sumir do país Cara, aqui é uma notícia muito esquisita né Olha, no Brasil eu desconfiaria, mas na Suécia Eu desconfio também É muito esquisito cara Como o cara está vendendo, você não tem nem foda do produto Ninguém sabe como vai ser O cara chutou um preço E se for mais caro E se for muito mais barato Imagina que saia por, sei lá 400 dólares 400 dólares dá no Brasil Se for conversão direta 400 dólares vai dar uns 10.600 reais Vamos dizer o dólar a 4 1.600 reais Se o lojista ganhar o dobro Que normalmente é isso que eles fazem Vai sair a 3.200 reais Cara, que loucura esse negócio Eu acho que isso é golpe Está me cheirando a golpe Eu vi essa informação Do olhar digital Que é a informação da Brasil Gamer Só para mostrar para vocês Que eu não sou Eu estou inventando isso aqui Eu estou lendo aqui no site Então Bom, quando vocês verem essas promoções assim Compre antecipado Cuidado Não vou nessa Maluquice de comprar Compre antecipado não Que isso tem muito cheiro de golpe Eu acho que é golpe Mas vamos à próxima notícia Essa notícia aqui Diretamente dos celulares Do mundo lá fora Que também é outra treta Galaxy Fold Samsung voltou com Galaxy Fold a toda Celular dobrável da Samsung Vai retornar às lojas Em setembro Depois do fiasco total Pré-venda Pré-não sei das quantas Teste E não sei o que Galaxy Fold Não vou fazer a rima aqui Porque estamos Tentando fazer Um family friend Aqui Mas o Galaxy Fold É A rima foi Exatamente Isso aí né Mas Em comunicado A fabricante Samsung Informa Que o celular dobrável Irá retornar às lojas Em setembro Segundo a própria Samsung A série de problemas Com as unidades de teste Cedidas à imprensa Já foi tudo resolvido Eles viram que realmente Tinham algumas falhas Cara Uma tela de vidro Ou sei lá O que que é Um plástico Não sei o que que é Que dobra A chance da problema É muito grande Porque as pessoas Não vão pegar Não vão dobrar assim Não vão fazer assim Com o maior cuidado do mundo Igual os caras testam As pessoas pegam Bate Fecha Aí tá bolado E quando a pessoa Bate com força As pessoas são assim É o celular As pessoas tacam o celular No chão As pessoas são malucas também As pessoas botam no bolso De qualquer jeito Imagina o cara Vai botar no bolso E pega na metadinha Da tela E abre no meio Cara Eu acho que isso aqui Não vai dar certo É interessante O conceito De você usar Vários aplicativos Na mesma tela Eu vou ver Se eu coloco aqui Mais pra vocês Isso é muito interessante Isso tá aqui Vamos dizer No Youtube Aqui em cima Que vão ter o Whatsapp E aqui embaixo Passando notícias Sei lá Isso é maneiro Isso é muito legal Isso eu gostei do Galaxy Fold Não dá pra você fazer Isso com um iPhone Eu acho que dá pra fazer No novo iPad Né Nesses novos iPads Eu não sei que os meus São antigos Mas Também pra quem Ficar trocando iPad Não tem necessidade nenhuma Mas esse do Galaxy Fold Eu achei bem maneiro A questão de dobrar Não sei não Eu fiquei meio bolado Isso daí Quando eu vi Eu achei que ia dar problema E realmente Deu Eu não pagaria 8 mil reais Num Galaxy Fold Nem hoje Nem amanhã Acho que nem nunca É muito caro Eu não sei não Não sei não É muito esquisito Tanto que deu problema Com um monte de gente Teve gente que gostou Teve gente que não gostou Muita gente reclamando Mas vamos ver Vamos ver Setembro Ela vai botar de volta Nas lojas Pra galera Comprar E vai entregar Pra quem já comprou Vai entregar de novo Vamos ver O que vai acontecer Mas isso aí é um caso Se alguém comprou Na pré-venda Se ferra Bonito Bonito Ia se ferrar Por que? Pô Olha o que aconteceu E se isso daí Nunca funcionar Porque eles vão botar De volta nas lojas Pré-venda Vamos fazer Agora E se continuar dando problema Se continuar dando problema O que faz Com quem já comprou Pô Vai ter que devolver O dia de todo mundo Porque por enquanto É um produto que foi comprado Acho que não deu certo Mas vamos dizer Que agora De meio certo Meio Cara Complicado Não sei não Não compre não Não compre não Mas se for multimilionário Você compra pra gastar dinheiro Mas se você não é Não compre não Porque isso daí Não sei se vai funcionar não Espera a galera testar Espera os dois anos Três anos É Porque Sete mil reais Oito mil reais De um aparelho Quer dizer Lá fora Conversando direta Bom O Galaxy Fold Vai tentar voltar aí As lojas Vamos ver se vai funcionar Vamos aguardar Ctp Enquanto isso Vamos pra próxima notícia Que pelo menos É uma notícia boa Finalmente Uma boa notícia Para os gamers Aqui no Brasil O governo Quer reduzir impostos De jogos eletrônicos No Brasil Opa Muito obrigado Governo Muito obrigado E a boa notícia E ele verificou E ele verificou Que o IPI Não sei Acho que é playstation Essa ideia De deputados De deputados Que for Sei lá Uma lei Não sei bem Que funciona Mas realmente É muito complicado Esse negócio De você Fazer Emenda à constituição Enquanto aqui no Brasil Você fala Embaixado nos Estados Unidos Eles queriam aumentar Os impostos Não sobre os videogames Mas sobre Os produtos Vindo da China Não sei se vocês lembram O que estava acontecendo E aí simplesmente Tio Sun O chefe do tio Sun Disse Não Não vamos fazer isso Por enquanto Vamos negociar aqui Ver o que dá pra gente fazer Porque isso ia afetar Diretamente os videogames Porque todos os videogames São feitos na China São montados Produzidos A tecnologia pode não ser Mas é Levada pra lá E lá eles montam tudo E produzem E criam os microchips E assim vai E assim segue Todo o nosso produto industrial Quase todo mundo Vem da China Então ia realmente Aumentar em 25% Dos Estados Unidos Se aumenta nos Estados Unidos 25% Aqui ia aumentar 50% É um negócio que já é caro Ia ficar absurdamente caro Vamos ver o que vai acontecer Tomara que vem Uma boa notícia Da equipe econômica Do governo E que eles diminuam Esses impostos Sobre os videogames Essas foram as notícias De hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever aqui No meu canal Me segue no Twitter Facebook Me siga também Nas redes sociais Não esqueça de compartilhar Com os amigos Muito importantes Deixa seu like Clica no sininho E me segue lá no Facebook Também no Twitter Falou? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 E vai melhorar